Quem tu acha que tem mais chances de vencer o Big Brother Brasil 2024? Eu acho que o Davi vai ganhar o Big Brother Brasil 2024, porque ele teve uma trajetória muito coerente, ele tem uma base de fãs muito forte aqui fora, ele já derrotou todos os adversários dele, inclusive a Beatriz, agora no último paredão, mas eu gostaria que o Matheus ganhasse, não só porque ele é gaúcho, mas porque ele é muito carismático, ele é muito do bem, e faz tempo que a gente não tem um campeão gaúcho. Quem tu acredita que tem mais chances de vencer o BBB24? Eu acredito que tem mais chances o Davi, mas eu queria muito que o Matheus ganhasse o Big Brother, porque ele representou muito bem o nosso Rio Grande do Sul, além de que ele teve um ótimo desempenho lá dentro da casa. Quem tu acha que tem mais chances de vencer o BBB24? Apesar de ser gaúcho, eu gostar muito do Matheus, gostar da trajetória dele, eu sempre achei que o Matheus é um participante muito coerente, muito leal também com os aliados que ele fez dentro do programa, mas eu me identifico muito com o Davi. O Davi teve uma trajetória muito bonita dentro do programa, de erros e acertos, como qualquer outro participante, mas para mim ele é o grande campeão dessa edição. Gosto muito da Isabelle também, a Lani, mas Davi tem o meu coração. Quem tu acha que tem mais chances de vencer o BBB24? Bom, quem tem mais chances de vencer o BBB24, eu acho que é o Davi, mas não é que eu gostaria que ganhasse, eu gostaria que o Matheus levasse, e talvez, se o público do Rio Grande do Sul se mobilizar, quando vê, é o nosso gaúcho do Alegrete, até leva esse programa, porque ele é um cara que se dedicou bastante ao programa, se entregou muito nas provas, e é um cara também com muito coração, é um cara que a gente vê ali que ele tem uma verdade com ele, essa parte da verdade, o pessoal gosta muito de falar no Big Brother, mas ele é um cara verdadeiro, um cara com coração, é um cara com muita emoção, e que eu acho que representou muito bem a cultura gaúcha, e espero, quando vê, dá uma virada, e o Davi não leva, e o Matheus acaba levando esse prêmio merecidamente.